Olá! Vamos continuar falando sobre o contratos.gov.br? Para usar esse sistema, você precisa estar cadastrado e quem poderá te ajudar nisso é o cadastrador parcial ou o administrador de órgão da sua unidade. Caso você não saiba quem é, vamos te ajudar a descobrir de um jeito muito fácil. Basta acessar o portal de compras de São Paulo no endereço compras.sp.gov.br. Na aba Agente Público, escolher a opção Cadastradores Parciais. Na parte de cima da tabela, você pode digitar o código UASG, composto por seis caracteres numéricos, e achar o seu cadastrador parcial. Caso a sua unidade não tiver um cadastrador parcial, não tem problema. O responsável da área pode indicar alguém para essa função. É só clicar no ícone abaixo da tabela, preencher o formulário online e aguardar a ativação do cadastro. Outra dica, o cadastro e a senha no Contratos são exclusivos para o sistema. E a partir do dia 1º de novembro, para acessar, os usuários deverão ter a conta gov.br, nível ouro ou prata. Então, fique atento. A regularização do seu acesso ao contratos.gov.br é um passo super importante e deve ser feito logo. Não deixe para a última hora. Se você gostou dessa dica, compartilhe com a sua equipe e até a próxima! Se você gostou dessa dica, compartilhe com a sua equipe e até a próxima! Se você gostou dessa dica, compartilhe com a sua equipe e até a próxima!